A Câmara Municipal do Porto pondera retirar os carros do Centro Histórico. A medida inserce no novo Plano de Mobilidade da Autarquia. A proposta surgiu durante a discussão do novo Plano de Gestão e Sustentabilidade para o Centro Histórico do Porto. Pedro Baganho, vereador do urbanismo, sugeriu, na Câmara Municipal, a retirada de carros desta zona da cidade. A alternativa serão transportes públicos suaves e amigos do ambiente. Não são ainda conhecidos os pormenores da pedonalização das artérias. Nesta altura, há intenção de interditar o trânsito automóvel no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que está a ser, nesta altura, alvo de obras de remodelação que devem terminar no próximo mês de outubro. Depois, ao que tudo indica, só será possível fazer a travessia a pé ou de transportes públicos, seja de autocarro ou de elétrico. Apesar das obras no tabuleiro inferior da ponte que liga Porto e Gaia, a fluidez do tráfego automóvel aumentou no centro da cidade. Um dos objetivos do município é salvaguardar e valorizar o património, atrair residentes, promover a sustentabilidade e melhorar a acessibilidade desta zona do Porto. O horizonte temporal para que tudo isto seja posto em prática são 10 anos. A previsível retirada de veículos do centro histórico do Porto tem como objetivo preservar, precisamente, zonas como esta de Miragaia, mas não só. Sido feita, Santo Ildefonso, Sé, São Nicolau e Vitória são as outras freguesias que compõem a parte mais antiga da cidade. Património Mundial. Depois de um êxodo considerável no início deste século, nos últimos anos houve um repovoamento do centro do Porto.